Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, sexta-feira Vamos que vamos, a moto pelo jeito, ficou boa, vamos rezar Então é isso aí, tamo aqui com a CBRR 600RR do meu amigo, puta, qual é o seu nome? Rodrigo, Rodrigo conheci ele fazendo consulta lá no Hospital das Clínicas, lá na Paulista, sei lá na onde Ele trabalhava lá, hoje tá aqui, pô, onde escapar a mãe na moto Zero, então é isso aí, esse escapamento que a gente faz, usando o acabamento original Temos pra vender no site, você mesmo consegue instalar, né Roberto? Então, consiste aqui de uma peça em aço inoxidável, fixada nos lugares originais da ponteira original Não esquenta o banco, não queima, é isso aí Pode ir também Roberto, só vou, só vou fazer Então vamos lá Cacetes, braba Ixi, pezinho né filho ABS, vai Olha lá, falei que aqui era perigoso, vai Vamos lá, CBRR 600RR Com a ponteira atala É, mano Vamos agora no nosso marcha-marcha Caralho Olha que ela limpa, mano Tem pra ninguém Ela tem que limpar, mano Vai, porra Anda pra cacete, mano Já tá sem o catalisador Vai, caralho Tio João não toque, mano Vai Vai Vamos que vamos Vamos Caralho Caralho Anda, hein mano Catisfação de novo Obrigado Vou fotinha Então é isso aí, CBR600RR Não, CBR600RR Ponteira atala Usando acabamento original Não muda nada a moto Seu guarda nem vai ficar nervoso Né, Rajai? Então é isso aí Valeu moleque Obrigado pelo rolê Obrigado Pela confiança e por usar a nossa peça Valeu, valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo